Hoje vamos mostrar onde moramos. É um condomínio de 55 anos para cima. Quer dizer que é um condomínio onde quem tem menos de 55 anos tem 99% de chance de não ser aprovado. O 1% são exceções, mas depois explicamos isso. Vem com a gente e conheça esse condomínios 55 Up. Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente. Esse é o nosso condomínio. São 16 prédios com um clubhouse no centro e temos três piscinas aquecidas. E todo o condomínio foi construído na década de 70. Nós moramos no prédio 16, o penúltimo prédio. E a piscina 1 é a nossa. Essa é a porta da minha casa. Aqui tem mais dois vizinhos. Aqui um. E aqui nós vamos para o hall de entrada. Painel de aviso. Temos um sofazinho. Fizemos uma reforma há pouco tempo. Está nova essa entrada. Temos um elevador. E ao lado, a porta da escada. Aqui a gente tem um storage. Cada apartamento tem direito em cada andar a um espaço. Aqui é a porta branca. É a porta dos motores do elevador. E a do lado, a esquerda, é a lixeira. Que também te permite entrar no apartamento pela parte de trás. Aqui tem o diretório. Chamado como diretório. Você aperta o apartamento específico. E cai no celular da pessoa. E vamos entrar. Olha a nossa piscina lá na frente. Daqui a pouco a gente vai mostrar ela. Vamos mostrar o condomínio. Vamos. Para onde vamos? Vamos para o Clubhouse. Vamos. Vamos mostrar para vocês o Clubhouse. que é onde é uma área comum do condomínio. Parte do entretenimento, né? Sim. É onde tem uma vez por mês tem música ao vivo. Nós pagamos um condomínio. E esse condomínio parte dele. Qual a porcentagem? Deve ser mais ou menos da quinta parte. Um quinto. Um quinto do valor vai para o Clubhouse. Então, o Clubhouse tem certas despesas. Que os 16 apartamentos, eles pagam toda a despesa do Clubhouse. Das piscinas, que são três piscinas em comum. Essa é a parte de trás do Clubhouse. Me parece que vai ter festa hoje, né? É a parte do teatro mesmo. Nossa, olha essa árvore. Que curioso. Vamos. Aqui nós temos segurança. Que fica andando pelo condomínio. Já de máscara. Vamos entrar no Clubhouse. Você vê que ele tem uma aparência realmente de castelo. Porque o nome do condomínio é Castel Garden. O jardim do castelo. Este é o nosso ônibus. Comprávamos agora, há pouco tempo. Porque o ônibus anterior não estava em boas condições. Ele estava indo mais para a oficina do que trabalhando. Este é o ônibus. Castel Gardens. Este ônibus se utiliza para levar pessoales no supermercado. Para ir na praia. Não sei quantos dias vai. Não tenho programa. Faz tempo que não o lixo mais. Se vai na praia regularmente. Depois vai a buscar. E se leva a vários supermercados da zona. Há muita gente aqui que são pessoas de idade. Que não manejam. Então aproveitem o ônibus para isso. Este ônibus é novo. Hace um ano, mais ou menos. Foi mudado. O outro já teria muitos anos. E então o cambiamos. E fizemos um novo. Essa parte do ônibus é um elevador para cadeira de roda. Super útil porque tem cadeirantes no condomínio. Aqui a gente entra com a chave da piscina. Olá. Olá, senhor. Como você está? Aqui é o nosso elevador. Mas primeiro eu vou mostrar o primeiro andar para vocês. Aqui é o banheiro feminino. Eu costumo dizer que esse banheiro feminino parece de hotel ou então de algum lugar bastante chique. Eu acho ele muito bonito. E aqui nós vamos mostrar para vocês que nós temos uma sala de boliche. Olha que legal. Inclusive aqui uma vez o Raul caiu, né Raul? Caiu e deve ter a foto por aí. Tenho, tenho. Vou mostrar a foto. São quatro pistas de bowling. E é automático. Você não precisa ir até lá para arrumar os pinos. São quatro pistas. Muito legal. Muito bem feito. De vez em quando dá uns piripá que arrumam. Mas sempre tem alguma pista funcionando. Se você não tem sapato aqui tem vários sapatos que você pode usar. Coloca a sua meia e usa o sapato. Os sapatos são novos porque a última vez que fizeram reforma aqui acho que foi há um ano atrás não, Raul? Mais ou menos. A reforma? É. Um ano atrás. É, então os sapatos tem um ano. E alguns não foram usados porque tem vários tamanhos aqui. os armários que se você tem você vê que vários tem cadeado. É porque as pessoas tem os seus sapatos próprios e guarda aqui. E olha, estou vendo que tem bolhas novas também. Oh, verdade. Essas laranjas são novas. São novas. aqui é o ginásio. Você pode mostrar o ginásio a você aí que é o masculino? Bom, aqui é a sauna sauna e ginásio de homens. É por separado o de mulheres e o de homens são dois salões diferentes. Esse é o nosso ginásio. Tem várias máquinas. Tem bastante tipo de máquinas. Aliás, nós temos que usar isso. nós temos aqui de graça do lado da nossa casa e praticamente nós estamos aqui. Deixa eu ver. Ok. Aqui tem as saunas. A sauna, as lujas. eu. E aqui também vou mostrar a ver se está aberto. Sim. Aqui tem o lago. O prédio. Essa parte aqui é um teatro onde fazem festas. Não corta essa porta. E onde fazem também espetáculos, shows. Aqui está o lago. O lago. Aqui está a Marília. Dê um like ou deslike. Mas interaja conosco. Assim, o YouTube entende que o nosso vídeo tem conteúdo de interesse e nos indica para mais pessoas para nos conhecer. Não se esquece de comentar o que você está achando dos vídeos. Eu acho isso uma besteira. Eu gostaria de ter um ginásio que eu pudesse fazer junto com o Raul. Aqui você tem a televisão para você ver exercício ou sei lá, ver jornal. Esse aqui para você se esticar que você pode ficar de ponta cabeça. Bicicleta. Um step para fazer puxar ferro ali. Esteira. Andador também. Bicicleta. Tem várias coisas. Não é pobre não, viu? É uma coisa muito bem feita. E aqui é o banheiro e ali tem a sauna. Tem duas saunas. Chuveiro. reservado. Tem até uma balança. Aí. Temporizador para não gastar muita luz. Muito legal. De lá a gente veio. Está um cheiro de creme aqui. E aqui é saída para a piscina. Aqui temos o lago. E aqui a piscina. Essa é a piscina do Clubhouse. É uma piscina de... Que é a piscina número 2. A nossa é a número 1. e é uma piscina muito estranha. Ela é em formato demais. Eu não gosto dela porque aqui faz um encanamento de ar. Muito vento. Você está num dia muito calor? Ok. Mas se o sol já foi embora não é legal. Aqui tem uma escada mas eu vou subir pelo elevador. Ui, está aqui. Ok. Esse é o segundo andar. Temos aqui um sofazinho. Ui. Acho que a luz é aqui. essa é a sala de TV. Vocês passam filmes aqui. Que é... Eu acho que são duas vezes por semana. Duas vezes por semana. No meio da semana. Acho que é terça e quinta. Mas não tenho certeza. Obrigada. aqui tem outros dois banheiros. Você vê o banheiro Queen e Kings. eu fiz meu aniversário aqui sem morar aqui. Eu tinha aqui um casal amigo morando e eu tinha... tive essa oportunidade. Onde está a luz aqui? Aqui. essa é a sala de bilhar. mas eu mostro ela para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem uma biblioteca. Tem quase tantos livros como a gente tem em casa. Realmente nós temos muitos livros e lemos. Marília e eu gostamos muito de ler e nós temos muitos livros. Muitos livros de aviação. Eu tenho muitos livros técnicos. Marília tem muito de aventuras e cozinha e as coisas que ela gosta. Nós temos muitos livros. Temos uma parede grande. Talvez seja o dobro desta e mais alto tudo livros. Fora os livros que Marília tem no tablet que acho que na ordem dos 5.000 livros tem digitalizados. Nós gostamos de ler realmente. mesa de boliche não mesa de boliche mesa de bilhete de bilhete tá difícil hein tem várias mesas de bilhete tem uma mesa de pingue pong lá atrás condomínio lá embaixo aqui nós vemos as mesas tem várias mesas de bilhar e tem até um amigo nosso que vem praticamente toda noite se ele está aqui ele vai e essas são duas mesas de carambola você vê que não tem buraco tem o bilhete para jogar carambola já joguei aqui é muito bom e tem a mesa de pingue pão meu pai meu pai foi campeão duas vezes em montevideo em uruguai eu tenho um dos troféus está comigo agora eu vou mostrar para vocês aonde eu fiz o meu aniversário deixa eu ver se não tem ninguém aqui não eu fiz nessa sala o meu aniversário vou ver se eu mostro para vocês eu fiz aqui o meu aniversário de 50 anos deixa ver se está aberto aqui oh está aberto aqui olha a vista que beleza do lago e aqui eu vou mostrar para vocês a piscina é que eu não estou brincando ela é em formato demais olha essa é essa é nossa piscina aqui é um local onde você pode fazer não sei onde colocar uma mesa colocar comida aí dentro não tenho ideia e o nosso prédio é aquele ali e é isso aí aqui é a parte externa esse lago é muito frequentado pelos patos subimos pelo elevador descemos pela escada do lado de fora aqui tem duas pistas de um jogo é parecido com as bojas mas não é boja é diferente vocês sabem as marcas estão meio borraços 10 7 8 10 e do lado de lá também e aqui temos um dos lados do lago opa tem bichinhos patos tem muitos patos muito pato sempre tem patos aqui tem uma ex churrasquera e uma churrasquera atual pequena mas tem uma churrasquera grande não sei onde está agora o lago aqui é meu prédio aqui é meu prédio aqui é o prédio aqui é o prédio eu quero número 14 aqui mora o balneia beti nossos amigos Dá a volta aqui no balão E a gente sobe aqui para mostrar a piscina Esse com certeza eu sei que é o prédio 7 Porque mora uma amiga aí Vai ter o balão, sim Aqui então tem um, dois, três, quatro prédios Aqui tem um balão Aqui tem mais um prédio É o prédio 6 Esse é o prédio 9 Esse deve ser o 8 Esse é o prédio 7 Que é onde mora a minha amiga Para vocês A piscina número 3 Que é a piscina retangular Um tamanho totalmente normal Aqui tem um prédio Aqui é o prédio 5 Esse é o prédio 4 E esse é o prédio 10 Não tem ninguém lá Vamos Mostrar a piscina Que é a única de tamanho normal A nossa é triangular A do Clubhouse é um mais E essa é retangular É a piscina Que é retangular E ali é o banheiro Banheiro feminino e masculino Ali tem umas mesinhas Aqui também E essa piscina Ela é muito gostosinha Porque olha O vento É abrigado do vento Aqui tem Árvores E ali tem o prédio Que é mais alto Então aqui não tem Essa coisa de muito vento É a piscina número 3 É muito agradável A gente já veio pra cá Algumas vezes E como é que tá a água? Você disse que a água Aqui é aquecida? Eu acho que ela não é aquecida Ali tem um chuveirinho O Raul tem uma Que essa piscina é aquecida As outras duas são Mas essa aqui Eu acho que não é Ele foi lá conferir É? Ah, então ela é Tá ligado? Esse prédio que tem ali Não é do nosso condomínio O do nosso condomínio é aqui Esse é o vizinho É De A piscina A melhor piscina é a nossa Que tem banheiro E tem cozinha Segundo é esta aqui Que tem o banheiro E depois o do Clubhouse O lago À direita E aqui a gente vai Pro outro lado Do condomínio Olha os patos Parar Que temos tráfego Temos tráfego Tem que esperar eles passarem E uma família Que aqui você pode ser preso Por atropelar um bicho De rua Né? Os patos São Os nossos Os nossos companheiros Aqui no condomínio Esse é O último prédio É o que está Atrás do nosso prédio Esse é o prédio Número 19 Não Esse é o prédio Número 17 E esse é o nosso prédio A gente agora Vai mostrar A piscina Entramos na piscina? Sim Comprimentei O educado Não me cumprimentou De volta Onde você vai? Pode mostrar a piscina? Aqui é tudo bem A gente Não vai mostrar a piscina? Nós vamos entrar nela Por isso que eu estou perguntando Onde você vai? Eu não consigo ir a mostrar em volta Estão aprendendo a usar esse gimbal Aqui é a nossa piscina Pode parar aqui Sim Onde toda noite estamos aqui Essa piscina Que de vez em quando Eu gravo Ali está o clube house O lago Precisa ver isso Olá 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 Como é? Bem, você? Bem, bem Diga oi para o Brasil O Brasil O Brasil? Sim Estou mostrando o condomínio Realtor agora? Hã? Você não é realtor? Oh, não, não, não Essa é a nossa vizinha Do prédio 15 Deixa eu mostrar para vocês A nossa cozinha aqui Anteriormente Essa cozinha Ela era um depósito Hoje ela está equipada Para atender a gente Na piscina Tem ali um tanque Que é usado de pia Com micro-ondas Geladeira Essas cadeiras aqui São De uma vizinha Que deixa aqui Que ela usa na piscina E tem Várias coisas Que a gente pode utilizar aqui Que é de uso comum Ali é a churrasqueira Deve ter visto vocês Em algum outro vídeo Um chuveirinho aqui Para quem chega na piscina E mesas 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 lá Aqui é o banheiro E essa piscina Ela é De formato Triangular Olha que beleza Ela é muito agradável 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 E os banheiros Tanto da piscina 2 Não, minto Todos os banheiros Tanto da piscina 3 quanto este Que é a piscina 1 Tem as mesmas coisas Deixa eu acender a luz Tem o chuveiro Desculpa o barulho do ventilador Uma pia Uma pia e um vaso O lado masculino é a mesma coisa Muito boa Essa piscina Não tem quem tome conta Tipo Um salva-vida E essa piscina Ela Permite que a gente fique Até as 11 horas da noite Então muitas vezes a gente sai correndo Às 11h05 Às 11h A gente sai Muito próximo das 11h É muito boa A água É perfeita E ali está o prédio 15 Que é o prédio onde mora Nessa vizinha Este é o meu prédio É um lugar Muito agradável A gente costuma dizer Que a gente mora num clube E não estamos muito Distante disso não Alguns momentos depois Olá E como prometemos Como prometemos Viemos para a piscina Sim Estava aqui Ah Muito calor Aqui está a Elizabeth Olá E esse cielo Não sei não Está com cara Que vai cair água Mas não sei Se é aqui na gente É Pode ser sim Bom Aí ficamos embaixo do toldo Até que passe Geralmente passa rápido E aí que beleza Mais tarde Agora eu vou lhes mostrar A lavanderia A lavanderia fica No segundo andar E no terceiro andar Tem duas lavanderias Aqui no prédio Vamos a ver A do segundo andar Aqui tem o elevador Apertamos Lávamos No outro andar Tem No outro andar Tem A mesma coisa Tem três de lavar E três de secar Vamos a ver Estas são as secadoras As secadoras E aqui as lavadoras E aqui as lavadoras Um calefão Um calefão E essa é A lavanderia Abre das oito Estrelas Estrelas E colegadas Ok Fizemos uma visita A lavanderia Curta Rápida E simples Vem com a gente Apartamentos amplos Apartamentos amplos Vem com a gente E aqui as lavanderia E aqui as lavanderia Todos os apartamentos que são originais são do tamanho desse apartamento, a não ser os de esquina, que são de dois quartos, dois banheiros completos, sala e cozinha. Este aqui é de um quarto, um lavabo, um banheiro, sala e cozinha. Essa é a janela do quarto e agora nós vamos ver a porta da varanda, que nem sempre é de lado, às vezes é de frente para a rua. Aqui a gente vai entrar, temos a varanda muito espaçosa, a minha varanda não tem esse piso, difere isso, às vezes as pessoas modificam o piso. O meu piso dentro é de madeira, esse aí é de cerâmica, mas o tamanho é o mesmo. Aqui ele tem ventilador, o meu também tem, só que não funciona, nunca arrumei isso. Essa é a sala, a minha também originalmente tinha esse espelho, já não tem mais. Aqui a cozinha, tem as cozinhas aqui nos Estados Unidos, vem sempre com um fogão, uma geladeira, máquina de lavar, louça e o triturador na pia. Isso quando cabe a máquina de lavar, senão não tem a máquina de lavar. Este é o lavabo, muito espaçoso, na verdade ele tem a profundidade igual a profundidade deste outro banheiro, que é o banheiro completo. As cores dessas lajotinhas, elas diferem de um banheiro para outro, de um apartamento para outro, de um condo, porque cada prédio é considerado um condo de condomínio. Este é preto, eu tenho um banheiro que é azul, o meu lavabo é amarelo e assim vai. Este é o armário que você entra dentro, é muito espaçoso, cabe aí um mundo, daria para colocar uma cama para dormir dentro. Do outro lado também tem um pequeno, aí é o quarto, muito espaçoso, cabe um mundo de coisa. Aqui é a saída do quarto para a sala e aqui é a entrada do apartamento. Todos os apartamentos são iguais. Curiosidades, vem com a gente. Perceba que temos aqui os prédios do meu condomínio do 1 ao 17, mas não temos o número 13. É, o americano é supersticioso com esse número. Já tinha visto prédios sem o andar número 13, mas sem o prédio número 13 é a primeira vez. Aliás, moro aqui há quase 5 anos e só percebi isso há 2 anos atrás. Os canadenses vivem quase 6 meses aqui, migram para cá no inverno deles. São os snowbirds, pássaros da neve. Viajam de avião ou de carro e dizem que aqui é um paraíso. Eles não estão errados. Eu comentei que 1% dos moradores tem que ter no mínimo 55 anos. Deixa eu explicar por quê. Se há 80% dos moradores com 55 ou mais, há uma lei que respalda uma pessoa com menos de 55 em morar nesses condomínios de 55 up. Portanto, pode ter gente mais nova. A piscina 1, a nossa, e a piscina 2, a do Clubhouse, recentemente foi proibida a presença de crianças. Essa atitude foi depois de reclamações de várias crianças inoportunas. Mas lembre-se, esse é um condomínio de idosos. A piscina 3 é hoje a única que permite as crianças brincando livremente na água. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe, se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar e nossa playlist. Vem com a gente! Vem com a gente!